Vamos falar agora de Direito do Cidadão. Você já sabe, né? Sempre tem aqui o nosso quadro Direito do Cidadão. O César Souza Júnior já tá com a gente. César, obrigado por ter vindo mais uma vez. Prazer estar aqui mais uma vez. E aí, final de semana, tudo bem? Tudo bem, tudo certo? Já com as ideias na cabeça pra orientar o pessoal. Já na cabeça e desde de manhã já na Massa FM também, no microfone aberto, viu? E é o seguinte, o César, do Rio Verde, o senhor Chará, do Rio Vermelho, perguntou o seguinte, quanto tempo leva o processo pra concluir na Justiça do Trabalho? Tá com essa dúvida aí, deve estar com o processo lá, viu? Eu queria saber quanto tempo tem a Justiça pra encerrar um caso trabalhista, pra mim receber um... por um trabalho que eu fiz, né? Quanto tempo eu tenho pra receber? Quanto tempo o processo demora? Qual é o tempo exato que eu posso demorar um processo? É difícil ter um prazo, né? Olha, César, aí é uma pergunta difícil de responder. Depende muito em que vara que é o seu processo, depende muito qual é a complexidade da causa, mas ainda a Justiça do Trabalho, viu, Polito, é uma das mais rápidas que tem. Até porque no momento da citação, já é marcada uma audiência prévia que busca uma conciliação entre as partes. Essa audiência geralmente, aí em média, viu, ela demora cerca de seis meses a partir do processo da citação. Então, é aguardar no caso dele, mas a Justiça do Trabalhista ainda é uma das mais rápidas, em média, aí, seis meses pra primeira audiência e, na sequência, o julgamento. Então, é aguardar, mas é muito difícil dar uma causa, né? Dar um prazo. Mas a Trabalhista ainda é uma das mais rápidas, a questão, realmente, é aguardar pra você ter o seu direito reconhecido. Agora, vamos ver junto a próxima, que é dúvida da Daniela. Lá de Palhoça, o pai, né, da criança, paga a pensão certinho pro filho, o filho que eles têm, né, mas não tem interesse em visitá-lo. Qualquer providência que ela deve tomar em relação a isso é a pergunta dela. Boa tarde, sou a Daniela, moro na Palhoça. Tenho um filho de 12 anos, o pai dele mora em outra cidade, em outro estado, paga a pensão certinha, mas ele não tem interesse nenhum em vir ver o filho, nem liga pro filho pra saber como é que tá e nem nada. É a última vez que ele viu o filho, o filho tinha 3 anos de idade, hoje ele tem 12 anos. Qual a providência que eu devo tomar em relação a isso? Obrigada, abraço. É uma situação delicada, né? Não basta apenas pagar a pensão. Até se entende que o direito de visita é um direito dever, não apenas o direito, o pai tem o dever de visitar. E quando há um abandono, que se fala nesse caso seria um abandono afetivo, pode até ensejar por parte da criança no futuro uma ação de indenização. Isso tem acontecido, inclusive. Então, nesse caso, ela tem que avaliar se vale a pena ingressar com esse tipo de ação, que poderá, o desejo também do jovem, já de 12 anos de idade, no futuro ingressar com uma ação por abandono afetivo. Então, se entende que o direito de visitas não é apenas um direito, ele também é um dever. E a ausência desse dever de visita no futuro poderá ensejar aí uma indenização. Mas ela não tem nenhum momento, nenhum instrumento na mão de forçar a ter uma visita. É impossível forçar a visita. Mas no futuro, a falta de visitas pode ensejar aí uma indenização por abandono afetivo da criança. César, porque deixa de estar em questão a questão sensível dos pais, mas sim da criança, a felicidade da criança. A jurisprudência tem evoluído para entender que o direito de visita não é um direito, é um dever também de dar não apenas a questão financeira, que é obrigatória, mas também o respaldo emocional tão ou mais importante do que a parte financeira. Claro. Vamos falar agora do Juliano, que ele é de Criciúma. Falou o seguinte, olha, pediu o cancelamento de uma passagem aérea, uma agência de viagem, dois meses antes do embarque. Cobraram multa de quase 60% do valor da passagem. E aí ele pergunta, essa multa é autorizada por lei? Vamos ver. Meu nome é Juliano, sou de Criciúma, Santa Catarina. E a minha pergunta para o César é, foram comprados passagens aéreas para o exterior em uma agência de viagens e foi pedido o cancelamento e o reembolso delas três meses antes do embarque. Queria saber se eles podem cobrar uma multa de 60% em cima do valor total pago. Se isso é permitido por lei ou não. Olha, a empresa pode sim cobrar multa por conta do cancelamento. Em passagem aérea é mais complicado ainda, Polito, porque existe muita diferença de tarifa. Às vezes a mesma passagem custa R$ 200 ou R$ 1.200. É volátil. É volátil. Agora, 60% realmente está demais. É uma multa absolutamente abusiva. Recomendo que ele procure o PROCON de Criciúma e faça uma denúncia formal, até porque ele avisou com antecedência de três meses. Então, é possível sim cobrar uma multa, mas uma multa aí razoável em torno de 20%, 25% é o padrão que a justiça admite. 60% de multa certamente é abusivo e ele pode buscar sim o seu direito através de um primeiro momento de uma ação junto ao PROCON, denunciando, não resolvendo. Ele pode também buscar seus direitos na justiça do Juizado Especial Cível aí da comarca de Criciúma. Olha, você vai mandando seu vídeo 984-70-0101 sempre com o telefone deitadinho na horizontal. Agora, vamos falar com a Ana Paula. Ela mandou um áudio, na verdade, lá de Itapema. Trabalhou cinco anos numa empresa, foi demitida. Na rescisão tem que constar a demissão que recebia por fora ou só o valor fixo que estava na carteira é a dúvida dela. Gostaria de saber se quando a gente trabalha numa empresa há cinco anos e em cinco anos recebe o salário, que está na carteira mais a comissão que é fora do lerite. Quando é mandado embora, a rescisão tem que vir também junto, não só o que está registrado, mas também a comissão que é pago por fora. Ana Paula, primeiro que não colocar as comissões no salário, não reconhecer, já é uma fraude e a justiça do trabalho. É uma prática vedada e proibida. Então tem aí uma irregularidade. Até porque quando você vai ser demitido, tem que se fazer uma média das comissões que você recebia e sobre essas comissões, inclusive, incide aí outros direitos, como um terço de férias, como também o direito aí à sua multa de 40% do FGTS, todos os reflexos, inclusive, previdenciários. é uma fraude não apenas contra o trabalhador, mas também, sobretudo, contra a Previdência Social e também contra o FGTS. Então, no seu caso, tem sim que se fazer uma média das comissões que você recebia e em cima dessa média todos os reflexos trabalhistas têm que ser pagos. Se a empresa se negar a reconhecer, você pode sim ingressar com uma ação, anexar provas de que você recebia comissões fora do salário, isso pode ser depósito bancário, pode ser cheques eventualmente, e até a questão testemunhal. Então, tem que incluir todos os valores pagos e comissão sim. É salário, embora variável, mas tem que constar integralmente na carteira de trabalho. Se a empresa se negar, ela pode ingressar com uma ação para reconhecer esses valores e todos os reflexos que eles vão ter na hora da rescisão e daquilo que ela, dos anos que ela trabalhou. Infelizmente, prática comum em milhares de empresas Muito comum, mas proibida, viu? E muito ruim também para o empresário, sabe, Polito? Porque quem paga por fora, depois toma uma ação dessa, vai ter que pagar numa sentada todos os reflexos para trás. Então, não é recomendável para ninguém, nem para o trabalhador, nem para o empregador. Tem mais um audiozinho para a gente, uma ex-funcionária da Prefeitura de Palhoça. Falou assim, a gente tem créditos em cartão de Vale Transporte, não trabalho mais e quero reembolso. A Prefeitura não libera um documento que comprova não trabalho mais lá para ter esse reembolso. Está certo? Está errado? É isso mesmo? Oi, eu sou ex-funcionária da Prefeitura de Palhoça e eu tenho créditos em um cartão em relação ao Vale Transporte que, como eu não trabalho mais, eu gostaria de estar vendo. O Setuf me deu uma lista de alguns documentos, porém, a Prefeitura não quer liberar um desses documentos que comprova que eu não uso mais o cartão. A Prefeitura está correta? Ela pode me impedir de reaver esse dinheiro, sendo que foi tudo descontado em folha conforme lei? Ixi, e agora? Olha, a questão é a seguinte, a Prefeitura está correta nesse caso. Se ela não trabalha mais na Prefeitura, ela não pode usar os créditos que são referentes ao contrato de trabalho. O Vale Transporte é para ir e voltar do trabalho. Ele não é uma coisa que se agrega à pessoa como um direito ou como um crédito pessoal. Ele é vinculado ao contrato de trabalho. Cessou o contrato de trabalho, cessa também o direito de ir e vir com aqueles créditos. Então, volto a dizer, esse crédito está vinculado ao seu trabalho. Se ele cessou, você não tem mais o direito de exercer esse direito do Vale Transporte porque ele só se exerceria enquanto você estava trabalhando na Prefeitura. Nesse caso, a Prefeitura está correta em não lhe permitir reaver esses valores. Na quarta que vem, o César Souza Júnior volta aqui para os direitos do cidadão ao vivo. Vai mandando a sua dúvida, o seu vídeo, o seu áudio que ele vai responder tudo ao vivo. E o que não vem para o ar, a gente responde também. Boa, legal. Tamo lá. Cezinha, obrigado. Obrigado, Polícia. Boa semana e vamos que vamos. Até quarta-feira. Até quarta. Quarta-feira estamos aqui. Valeu.